Nunca é toda Amor, todo o coração Traz o sentimento Maior que a paixão Faço um olhar Não toque nada mais Pra fazer feliz Quando o sol se livrar Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia A primeira outra vez A primeira Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar No teu coração Ao teu coração Ao teu coração Viver uma canção Que não há E não há O melhor do que Para você E eu nunca vou te querer Conheça Entre a você Como poder sonhar E nunca voltar Não vai mudar Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia A primeira Outra vez O que vem ganhar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar No teu coração Ao teu coração Ao teu coração Ao teu coração Eu quero Eu quero Uma canção E não há O melhor do que Amar você Eu nunca vou te querer Amar você Eu nunca vou te querer Amar você Eu nunca vou te querer Amar você 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 Amar você